Meu nome é João Vitor, eu tenho 19 anos e atualmente sou editor de vídeo e cameraman da TVDD. Eu estou na casa de vovó da D há mais ou menos sete anos, comecei com curso de violão e atualmente agora sou integrante da TVDD. Aqui na casa eu aprendi muita coisa, foi o meu primeiro contato com o audiovisual, meu conhecimento profissional, isso eu devo totalmente a casa, porque aqui foi onde eu comecei tudo, foi onde eu comecei meu primeiro contato com câmera, com televisão, com estúdio, com gravação, fotografia, que foi aqui na casa. Então eu nunca imaginei que eu conheci um estúdio de televisão, como vocês podem ver por aí, nunca imaginei conhecer e muito menos fazer parte. Mas hoje em dia eu sou muito grato à casa de vovó da D. Hoje em dia, graças à casa, eu posso me dizer que eu sou uma pessoa de bem. A casa me ajudou muito a formar meu caráter, a pessoa que eu sou hoje e o profissional que eu sou. Quero continuar nessa área de audiovisual, que é uma área que eu gosto bastante, acho que de tudo que eu aprendi até mais ou menos agora, audiovisual é o que eu me identifico, é o que eu gosto e para o futuro eu penso nisso, é montar minha produtora, ser um grande diretor de cinema, novela e com certeza um grande fotógrafo.